Mas antes de iniciarmos essa lição, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte. O porquê é tão importante formatarmos corretamente as nossas consultas antes de partirmos de fato para a construção de relatórios. Então vem comigo aqui. Já aqui no Power BI você tem acesso à sua página de relatórios. E você aqui na sua aba de dados, que é um botãozinho de como se fosse uma tabelinha que fica logo à sua esquerda, você tem acesso ao banco de dados que nós subimos. Esse banco de dados carregado é a base funcionários. Essa base funcionários é uma base que você tem acesso a informações de pessoal de uma empresa que nós determinamos. Como, por exemplo, identidade, CPF, endereço, data de nascimento, a data de contratação, todos os valores de salário. Enfim, é um banco de dados completo e cheio de informações para podermos começar a trabalhar. No caso, nós vamos falar de formatação de texto. Repare que existem diversos campos aqui na nossa base que são feitos a partir de texto. Como, por exemplo, o nome completo, o estado civil do funcionário, o login. Isso aqui é muito importante para poder fazer uma formatação bem feita. No caso, se você precisar, por exemplo, separar um campo de login, precisar preencher um campo, ou então se você precisar colocar um determinado campo em maiúsculo e outro em minúsculo. Ou seja, a formatação é muito importante porque ela determina um padrão. O padrão é o mais importante quando tratamos de banco de dados e principalmente quando tratamos de business intelligence. Por quê? O padrão, ele permite que você automaticamente possa vincular as suas informações e se você utilizar aquilo que lembra lá no início, quando falamos para poder fazer os relacionamentos de forma automática, então, se você não tiver esse padrão muito bem determinado, por exemplo, você não conseguiria fazer essas relações. Uma outra coisa que faz com que um padrão, principalmente o de texto, seja muito importante, quero levar você lá para o seu conhecimento de Excel. Quando temos que fazer um PROC V de uma célula na outra, não é verdade? Se não tiver o valor certinho como ele tiver escrito, pode ter um problema no seu PROC V? Aqui no Power BI não é diferente. Ter as informações todas escritas de uma mesma forma, a fim de que você possa compará-las no futuro e que os seus resultados sejam realmente aquilo que é o esperado que você calcule, ter todos os nomes certos, todos iguais, tudo certinho dentro do mesmo padrão vai garantir que o seu resultado seja certo. Ok? Então, vamos agora formatar algumas, dar aqui algumas opções para você de como formatar os textos da sua tabela. Para poder fazer essa formatação, você vem aqui na página inicial, na sua aba superior e em editar consultas. Ele vai abrir para você o seu Power Query Editor. Aqui agora nós precisamos ter algumas informações relacionadas a texto, tá certo? A primeira informação que nós vamos tratar é essa coluna aqui de nome completo. Quero chamar a sua atenção para esse íconezinho que está logo aqui do lado, que é esse ABC. O que isso significa se você for olhar todos os outros aqui? Por exemplo, a data de nascimento está aqui como 123, estado civil está como ABC, você tem aqui algumas informações, por exemplo, IDRH123. O que isso significa? Significa qual é a formatação que aquela sua coluna está utilizando naquele momento. Você tem algumas formas de poder alterar essa formatação. Você pode clicar nesse íconezinho aqui, que ele já vai trazer algumas informações prévias para você poder fazer. No caso aqui, o nome completo é uma formatação de texto. Ou então você pode, nessa guia, transformar. E aqui, em tipo de dados, você pode fazer a alteração desse tipo de dado. O que eu quero chamar a atenção é que no Power BI, não necessariamente uma solução, ela é a solução correta. Existem várias formas de você fazer a mesma coisa dentro do Power BI. Você pode utilizar aqui também, no caso, o botão direito. Botão direito, alterar tipo, e você pode alterar esse tipo aqui. Ou seja, tem três formas de você alterar o tipo de uma formatação de uma coluna. Então, vê qual você se adapta mais e utilize de acordo com a sua necessidade. Tá certo? Agora, vamos tratar aqui essa coluna de nome completo. Vamos padronizá-la. Aqui, muito interessante, o nome, temos todos escritos, por exemplo, em letra maiúscula. Como que isso é feito? Você pode clicar aqui com o botão direito, transformar, e vamos transformar aqui em maiúscula. Repare que todos os nomes dessa coluna foram transformados para a letra maiúscula. Existem outras formas de você poder fazer também. Você pode colocar como, por exemplo, a primeira maiúscula. Você pode colocar como todas minúsculas. Enfim, é de acordo com as formatações de texto disponíveis para você. Só que, repare, além de transformar, nós temos a opção de adicionar coluna. Que está logo lá na sua janelinha superior em transformar e adicionar coluna. Qual que é a diferença entre essas duas abas? Em transformar, ele faz exatamente isso que nós fizemos aqui. Ele transformou os dados já existentes para dentro dessa coluna. Ou seja, você alterou esses resultados. E a não ser que você clique aqui, lá na sua direita, nesse x vermelho aqui, que, por exemplo, texto em maiúscula, onde ele aplicou essas etapas, essa informação vai ficar disponível somente nessa coluna. Ok? Então, olha só. Vamos aqui desfazer essa etapa. Repare que o nome voltou a ser minúsculo. Tá certo? Agora, vamos deixar ele maiúsculo mais uma vez, só para a gente poder garantir que ele vai ter essa informação aqui do jeitinho que a gente quer. Tá certo? Agora, se nós quisermos adicionar uma coluna, aqui fica mais interessante por quê? Ele permite que você adicione uma nova coluna. E essa coluna adicionada sempre estará disponível ao final da sua tabela. Então, sempre que você arrastar ela aqui o máximo à sua direita, lá no final essa informação vai estar disponível. Então, qual a diferença entre adicionar e a diferença entre transformar? Quando você adiciona, você cria uma nova coluna. O seu dado original é preservado, e com isso você tem a informação restrita para que você possa compará-la uma com a outra futuramente. E em transformar, você transforma aquele dado que você já fez, evita que você crie colunas adicionais que podem vir a causar confusões no futuro, e além disso, você evita algumas etapas ali. Então, só faça a transformação se você tiver certeza de que aquilo que você quer, realmente você já está fazendo. Ou seja, não vai dar dúvida lá na frente, ah, será que foi aquela transformação que eu fiz, que alterou aquela formatação que possa ter dado um problema? A minha dica aqui é o seguinte, sempre adicione a coluna, compare os resultados para você poder ter certeza qual coluna você quer manter, e apague a coluna sobressalente. Beleza? Vamos lá para a próxima etapa, então. Agora que nós temos aqui esse nome completo, uma outra coisa interessante é se você precisar separar o que é o nome do que é o sobrenome. E aqui nós vamos em adicionar coluna, e eu quero apresentar para vocês algumas funções aqui do adicionar coluna que você pode utilizar. Por exemplo, como nós estamos lidando com uma coluna de texto, as formatações de texto são as que estão disponíveis aqui para mim. Repare que essas outras formatações que são formatações numéricas, elas não estão disponíveis. Por exemplo, estatísticas, para você poder fazer um cálculo, notação científica, trigonometria, ou seja, você só pode fazer aqui funções de texto, ok? Já está até escrito aqui, do texto. No caso, se você clicar aqui em uma formatação de número, ele já traz todas essas informações numéricas aqui para você poder fazer seus cálculos, beleza? Então é muito importante, além de você ter o padrão, você só consegue fazer determinados cálculos se a formatação original estiver correta, beleza? Agora, se nós quisermos, por exemplo, separar, no caso, o nome do sobrenome. Como que nós fazemos isso? Aqui em adicionar coluna, você tem essa opção aqui, que é extrair. Aqui você pode extrair, por exemplo, o primeiro carácter, o último carácter. Aqui você tem uma opção um pouco mais inteligente para poder substituir o esquerda e o direita do Excel. Então, no caso, nós queremos extrair o texto antes de um determinado delimitador, que é o espaço entre o nome e entre o sobrenome. E essa opção está aqui no extrair, que é o texto antes do delimitador. Ele vai abrir essa janelinha para você e ele vai perguntar qual que é o delimitador. No caso, como eu mencionei, é o espaço. Se você clicar aqui na sua barra de espaço, ele vai ter essa barra de espaço para você. Repare que ela está aqui em azul. E ele tem também algumas opções avançadas, onde você pode examinar em busca de um delimitador a partir do início da entrada, ou então você pode ignorar uma certa quantidade de delimitadores. Por exemplo, se você tiver muitos nomes ou se você quiser sempre o primeiro sobrenome, alguma coisa nesse sentido, é aqui que você faz. Então, já que o delimitador está aqui selecionado o espaço, vamos dar um OK. Ele vai separar lá no final da nossa coluna. Repare aqui o texto antes do delimitador. Com o duplo clique, você pode editar o nome dessa coluna e nós vamos escrever nome. Agora, queremos separar o sobrenome, certo? Então, já que nós separamos o texto antes do delimitador, agora basta separarmos o texto após o delimitador. E no caso aqui, está essa penúltima opção. E, mais uma vez, nós queremos o espaço, tá certo? E vamos ver aqui agora qual vai ser o resultado lá no final. Ele trouxe antes do delimitador. Então, por exemplo, olha só. Ele não trouxe só Amanda Ribeiro. Ele trouxe Amanda Marques Ribeiro. Então, ele vai pegar o primeiro delimitador e vai trazer tudo o que tiver após esse delimitador. Ok? E, para ficar legal aqui, vamos chamar esse texto de sobrenome. Se você quiser, por exemplo, só o último nome, você tem que trazer lá aquelas opções avançadas, lá naquela opção de quantos delimitadores ignorar. Aí você vai ver quantos você quer, por exemplo, nesse caso aqui seriam dois, ele traria somente o Ribeiro e aqui somente o Mesquita nesse primeiro exemplo, tá certo? Então, vocês podem dando sequência aí de acordo com o que vocês precisarem. Agora, uma outra coisa legal que dá para fazer com o texto também é a opção de você substituir valores. O que isso significa? Olha só. Aqui no Estado Civil, nós temos duas letras, tá? E para poder confirmar tudo o que tiver aqui, se você clicar nessa setinha ao lado do Estado Civil, ele vai trazer para vocês as duas opções. Olha só. Temos o C, que representa casado, e temos o S, que representa solteiro. Mas deixar as coisas em forma de variável nem sempre pode ser uma boa solução, porque outras pessoas que não estão familiarizadas com esse contexto podem vir a pegar esse banco de dados e ter dúvidas na hora de pegar. Aqui está muito claro, porque é um título, Estado Civil, C e S, e fica tudo muito bem. Mas temos que nos adaptar para situações que não podem ser tão claras assim. Então, o que nós vamos escrever? Nós vamos substituir os valores onde está escrito C para casado, e S nós vamos substituir tudo para solteiro, ok? Como que nós fazemos isso? Aqui no botão direito, nós temos essa opção substituir valores. Vai abrir uma nova janelinha, ele vai pegar qual o valor a ser localizado. No caso, é o C. Vamos substituir aqui por casado. Ou casada. Ok. Ele vai trazer esses valores. E agora nós temos o novo aqui, que é substituir valores. Ele vai buscar o S, e vai substituir por solteiro. Ou solteira, tá bem? Olha como é que ficou legal. Isso aqui significa que agora todas as informações vão estar disponíveis aqui para você. Até por uma questão de lógica de programação, eu não recomendo a utilização do parênteses dentro de alguns desses tipos de campos, a não ser quando seja de suma importância. Nesse caso, nós vamos voltar aqui esses valores, e vamos somente colocar o solteiro e casado. Vamos manter tudo aqui no masculino, sem utilizar nenhum tipo de parênteses para poder fazer o outro resultado, tá certo? Vamos repetir então. C de casado. Ok. E o S para solteiro. Mantendo a mesma formatação. Beleza? Agora nós vamos fazer também uma outra formatação, só que agora transformando aquela coluna de login de e-mail. Olha só, nós temos aqui o login, tá certo? Que também pode ser um e-mail da pessoa. Nós vamos dividir esse login em duas etapas, tá certo? Só que agora vamos aqui em transformar. Aqui em transformar, nós vamos clicar em dividir coluna, tá certo? E essa divisão de coluna, nós temos várias opções aqui para dividi-la. No caso, nós vamos utilizar um delimitador. Repare aqui no seu campo que ele sempre substitui uma primeira parte, um delimitador e uma segunda parte. E no caso, o delimitador é o ponto. Vamos clicar então em dividir coluna por delimitador. É uma coisa, outra coisa bem legal aqui do Power BI. Ele já entendeu automaticamente que o ponto que está aqui nessa casinha para a gente poder preencher, ele é o delimitador. No caso, se nós tivéssemos aqui com um ponto e vírgula, por exemplo, ele já teria identificado que o ponto e vírgula está separando os dois campos de login. Então, vamos dar aqui um ok para ver o que acontece. Ele cria, ele substituiu aqueles valores, que no caso aqui é o login.1, tá certo? Com a primeira parte do login. E aqui um outro título, que é o login.2, que é a segunda parte do login. Beleza? E para fechar agora, eu quero apresentar a vocês um botão muito interessante também, que é o botão de formato. Ele está logo aqui em adicionar coluna. Esse botão você tem acesso de uma maneira mais rápida, além de você utilizar o botão direito, ou então de você poder clicar aqui em transformar. Nesse caso, você pode transformar os valores, por exemplo, a minúscula, maiúscula e etc. você também tem acesso aqui no botão de formato. Beleza? Então, você aprendeu sobre como fazer formatação de texto dentro da sua base do Power BI. All right.